Oi meninas, tudo bem? Então hoje o vídeo também é em parceria com a Ana Cláudia e a Carol Eu vou deixar o link dos vídeos delas aqui embaixo e do canal também Então vocês entrem lá, tá bom? E é mais um vídeo assim pro outono e inverno E hoje quem deu o tema foi a Ana Cláudia E o tema dela é itens indispensáveis para o outono e inverno Então se você quiser conferir os itens que eu acho indispensáveis pra essa época do ano É só você continuar assistindo o vídeo e vamos lá comigo Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as coisas Gente, eu tô meio gripada, então vocês não se liguem muito na minha voz de pato hoje, tá? Mas eu vim aqui mostrar pra vocês os itens Então, gente, é assim, itens que eu não trouxe aqui mas que eu acho indispensáveis São assim, filme, cobertor, deitar no sofá assistindo filme Nossa, muito bom, né? No friozinho Frio, gente, combina muito com cobertor, filme, um chocolate quente, uma coisa assim Então é muito bom Esses itens eu acho indispensáveis também, mas não trouxe aqui, né? Mas assim, eu gosto muito E os itens que eu trouxe foram mais itens de moda e beleza, assim Então vou começar mostrando pra vocês os sapatos que eu acho Eu acho dispensável, gente, bota Eu tenho essa daqui, Over the Nick, que eu amo Que vocês estão cansados de ver E assim, curtinha também, ó Essa cheia de corrente, super fofa E, gente, bota, eu acho indispensável no outono e inverno Eu acho que fica lindo, principalmente essa que eu tô viciada Então, gente, primeiro item, com certeza, é a bota Não somente essas, mas qualquer bota Não poderia faltar também uma de salto Então eu trouxe essa ankle boot aqui Que ela é super linda E pro outono e inverno dá super certo Ela tem essas amarrações Eu fiz look com ela no vídeo semana passada Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem E ela é super, super linda Então não pode faltar Porque quando você quer um salto Mas também que seja quentinho Super dá certo Gente, a primeira peça que eu vou mostrar pra vocês Não é bem uma roupa Mas é o meu roupão, gente Isso é muito útil no inverno, no outono Ele é muito fofinho Parece aquelas mantas, sabe? Ele é assim, peludinho, ó E, gente, ele é de bolinha rosa Eu já mostrei ele em algum vídeo pra vocês Mas ele é lindo Ele é super, super quentinho Eu adoro ele E quando tá bem frio Você fica andando com isso aqui dentro de casa É muito, muito bom, gente Então Esse item aqui com certeza Não pode faltar E de roupa, gente Eu acho que super combina pro outono e inverno Esses tricôzinhos assim Eu tô até com um hoje Porque eu uso muito mesmo Eu trouxe pra mostrar pra vocês Esse daqui, ó Que ele é super lindo, ó Deixa eu desembolar aqui Ele é assim, ó E tem detalhes de spikes aqui, ó Que é super, super lindo E ele é assim Fica bem bonitinho no corpo Ele é do AliExpress Já fiz vídeo Vou deixar o link aqui embaixo também Pra quem se interessa Aí, gente, ele é muito, muito quentinho E eu acho peças, assim, super versáteis Pro outono e inverno Porque você coloca ele E joga uma calça Uma botinha e já tá pronta E outra peça que eu trouxe também Foram as jaquetas de couro, gente Eu acho indispensável Porque a gente usa muito Eu mesmo uso muito Você coloca uma calça Montaria, jeans com bota E essa jaqueta E você tá pronta E fica lindo também, né? E eu tenho essa nude E tenho a preta também Que eu uso muito Essa preta Ela é super linda Mas eu tenho outras cores também Então, jaqueta de couro, gente No outono e inverno Eu uso muito, muito mesmo Se tiver aquele frio, assim Sabe? Eu vou na jaqueta de couro Se tiver um frio não tão frio Também gosto de usar blazers Esse aqui é rosa Então, né? Fica mais ou menos Mas eu gosto Se for um look todo preto Coloca ele, fica bem legal E ele, assim, não tão quente Mas também tampa o frio um pouquinho Ele também é da AliExpress Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, tá? E ele, qualquer blazer, gente Eu acho super legal Com vestido em meia No outono e inverno E ankle boot Fica lindo E agora os itens de maquiagem Não poderia faltar o lip balm, gente Porque a boca da gente resseca muito Então nada melhor que o lip balm Esse é da EOS De bolinha E eu tenho que usar mais esse Mas eu tô deixando do lado da cama Agora na mesinha Pra não esquecer de usar todos os dias Porque a gente necessita Pra mim também não pode faltar Um batom escuro, gente Pro outono e inverno Eu acho lindo Eu já fiz o vídeo de batons Pro outono e inverno Vou deixar o link aqui embaixo Mas esse não estava lá Porque não coube Mas ele é um roxão lindo, ó E eu adoro usar Acho que fica, gente Fica com cara super rica A pele já tá branca Então tem que ter uma corzinha bem forte Pra alegrar, né, gente Então esse é o 22 da Menon Já fiz vídeo sobre eles Vou deixar o link aqui embaixo também, tá E o próximo item de maquiagem É uma paleta Eu trouxe a Chocolate Bar Da Too Faced Que é uma paleta com tons neutros Eu simplesmente só uso marrom nessa época Esfumado marrom e etc Então eu trouxe essa Que dá pra fazer vários olhos marrons diferentes Com um toquinho no cantinho da lágrima e tal Então eu acho super, super combina E esfumado marrom Para o outono e inverno E é só isso mesmo que eu uso Então eu achei super válido Trazer essa paleta pra vocês verem E o meu último item, gente É um perfume Eu trouxe o Kofi da Boticário Que eu acho, assim, um perfume doce No frio, gente É muito bom Eu amo perfume doce o ano inteiro Mas eu sei que no calor É meio joativo Então no inverno fica perfeito, né, gente Então eu trouxe o Kofi Que é um dos meus favoritos da Boticário E, gente, eu amo, amo ele E esses foram os meus itens Especiáveis para o outono e inverno Se você gostou Dê um gostei pra me ajudar E não se esquece de se inscrever no canal Pra você acompanhar os meus próximos vídeos Tá, gente? Eu vou deixar o link Dos vídeos das meninas aqui embaixo Deixa a gente passar lá Pra vocês conferirem o vídeo delas também Tá bom? E é isso, meninas Um enorme beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti